Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro e damos início a mais um vlog. Meu tia Pequinha acabou de acordar e o maninho tá se preparando pra ir pra escola. Luiz já vai sair porque já é 7h45, na verdade ele já tinha que ter saído, né filho? Mas, né, enrolar é legal. Vai aprendendo já, né Lays? Acho que no segundo filho é mais fácil, né, porque daí eles já vão vendo o irmãozinho fazendo as coisas, aprende, né? Assim, espero, assim seja, amém, né filha? Vô, Luiz, fala Luiz. Bye bye Luiz, dá bye bye pro Luiz. Vai com Deus, Fih. Te amo. Te amo. Tá muito te amo. A Laysa dormiu e aí eu vim fazer comida. Vou fazer uma carne moída, que hoje eu queria fazer umas panquequinhas pro Ítalo e pro Luiz. Aí eu já vou deixar a carne moída pronta, né? Eu ia fazendo os exercícios, aí como uma amiga minha me ligou, falei, enquanto eu falo com ela eu vou fazendo alguma coisa, né? Aí por isso que eu vim fazer o almoço. Aí eu tô fazendo a carne aqui, normal, coloquei cebola, carne, carne moída normal, fazer panqueca de carne moída. Panqueca normal também. E se a Laysa continuar dormindo, eu vou fazer meus exercícios depois, né? Mas não sei. E hoje também eu pretendo, na verdade eu pretendia caminhar, mas a Laysa tá muito enjoadinha. Eu não sei se eu comento, tô cortando minha cabeça, né? É por causa das péssimas, ó. Tô tentando tá muito feio. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu acho que eu só falei lá no snap. A Laysa, ela tá com uma bactéria no pé dela, então ela tá com o dedinho machucado. E o médico falou que não era pra deixar ela ficar engatinhando, pra não arrastar e machucar mais, né? A feridinha dela. Então, a hora que ela tá acordada, eu tenho que tá ou entertendo ela sentadinha, pra ela brincar, ou eu tenho que tá com ela no colo. Então, por isso que fica um pouco difícil de fazer as coisas, né? Gente, eu parei de falar com vocês, a Laysa acordou. Então, vou aproveitar pra ir ali no mercado rapidinho, porque eu fui bater a massa e vi que eu não tinha leite. Pois é, não tem leite e ovo também já tá acabando, então eu vou pegar. E eu também tenho que passar no racoem. No Daysa, pra comprar umas coisas que faltam pra finalizar a lembrancinha que eu vou dar pros adultos no aniversário da Laysa. Já vou lá pegar e vou ver se eu consigo filmar alguma coisa. Gente, olha que legal, bem no meio do shopping tá tendo uma outlet de livros, ó. Aí você vem aqui, tem livro de culinária, tem livro de tudo. Eu achei um bem legal ali que vai ensinar o Luiz Henrique a aprender o abecedário. Eu vou comprar pra ele. Ó. E os livros do Japão abrem ao contrário, viu? Eu não sei se vocês sabem disso. Olha. Ai, olha esse aqui que lindo. O que que é isso? Ai, com adesivo pra unha. Olha que legal. Olha que fofinho. E aqui as coisas é assim, gente. Não tem parede não, ó. Do outro lado já é mercado. Aí, do outro lado, ó, uma loja de maquiagem, produtos pra pele, essas coisas. Aí ali já é uma loja de... Como que fala? Que revela foto, essas coisas. O elevador. E a laizinha. Vamos saber. Eu toda vez já tomo choque nesse daqui. Ai, me dá um medo. Ai, não. Segura, não dá. Desculpa. Olha os recados, pra não prender o dedo. E no segundo andar, a mesma coisa, ó. Segue tudo sem... Sem... Como que fala? É tudo sem... Sem porta, sabe? É tudo desse jeito. E aqui já é o Dyson, que também não tem porta, não tem nada. E aqui não pode filmar, gente. Infelizmente. Cheguei no mercado, comprei pouca coisa. Comprei só um ovo, comprei leite, né? Pra eu fazer a panqueca. E... É, no mercado só foi isso que eu peguei. Comprei o livro lá, que eu falei pra vocês, ó. Pra... Pro Luiz fazer o abecedário, né? Ó. Vem a paletinha, daí ele vai passando por... Por cima das letras. E... No Dyson, eu comprei um lencinho umedecido. Ô, meu Deus! Que eu uso pra limpar a gaiolinha do Miguel. Máscara pro Luiz, que é pra ele levar pra escola. E comprei essas bexigas aqui esquisitas, gente. Comprei pro Luiz também, pra ele brincar. E comprei esses negocinhos aqui, que é pra eu pôr nas lembrancinhas da Liza. Vocês vão ver depois. Ai, gente. Tava fazendo... Arrumando as lembrancinhas que eu vou dar pras mulheres do aniversário da Liza. E comprei o saquinho do tamanho errado. Não deu certo. Vou ter que ir lá comprar outro. Mas ficou bem bonito. Vou mostrar bem rapidinho pra vocês, ó. Que linda. E... Agora eu vou ter que ir lá comprar outros saquinhos. Pior que... Desses saquinhos aqui... Eu acho que não tem aqui onde eu moro. Eu tenho que ir em outro Hakuém, que é um pouquinho longe. Tá tudo certo aí, meu amor? Tá? Tá? Tá ok? Tá tranquilo? Tá favorável? Vamos comer uma fruta? Vamos? Ela almoçou e todo dia depois do almoço ela dorme um pouco. E hoje ela não dormiu. É, ela não dormiu e... É... Ela não pode ficar engatinhando também. Então eu tenho que ficar entretendo ela o tempo todo. Por isso que eu não fiz nada. E é isso. Acho que eu vou ir lá comprar. Não sei se eu vou agora. É, acho que eu vou. Vou dar uma fruta pra Liza e já vou ir. Acho que esse não é pra você, vida. É, chocolate, né? Chocolate não é pra beber, amor. Não é pra beber, né? O que você tem a dizer sobre a sua festa de aniversário? Hã? Fala um pouquinho pra gente. O que você tá sentindo de fazer um aninho? O que você tá sentindo, meu amor? A Liza tá tão falante, gente. Mas eu ligar a câmera e ela para. É. A minha princesa. Te amo, minha vida. É. É. É vida da mamãe. É. Vou fazer um aninho, gente. Vou fazer... Cadê a Liza? Cadê a Liza? Liza? Cadê a Liza? Cadê a Liza? Ué? Aixão! Cadê a Liza? Sumiu. Liza? Aixão! Aixão, bebê! Liza? Aixão! Aixão! Linda, maravilhosa! Aixão! 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 Por que que a pia nunca para limpa, gente? Sempre tem louça para lavar. Alguém pode me explicar? Eu cortei a minha franja para não ficar prendendo e, mesmo assim, eu prendo ela no meu carro. Enquanto eu arrumo aqui, eu vou conversando com vocês. Já tem alguém vindo ali, não sei se vai dar. Gente, em todo vídeo que eu posto, vocês estão me perguntando se eu vou filmar a festa da Liza, se eu vou mostrar para vocês. E sim, gente, mais uma vez, deixo aqui registrado que eu vou mostrar tudo para vocês. E vocês estão perguntando também se ela já fez aniversário e não. Então, ela faz aniversário dia 13, né? Me acompanha lá pelo snap que provavelmente eu vou mostrar para vocês lá o dia do aniversário, né? Porque a festa dela vai ser só em setembro. Só dia 25 de setembro. Alguém já chegou aqui. Nem mostrei para vocês, mas acho que vocês já viram nos meus vídeos de comprinha, que as caixinhas de leite daqui do Japão são quadradinhas. Eu acho bonitinho. Olha isso, gente. Tá aqui. Ela tá beliscando meu bumbum. Tá favorável aí, moça? Eu não consegui terminar o almoço. Eu fiz só a carne moída e as panquecas. Até agora eu não fiz. Pois é, gente. Foi por isso que eu comecei a gravar para vocês. Para vocês verem que às vezes nem a louça a gente consegue lavar, né? Os planos para hoje era de que eu terminasse de fazer as lembrancinhas lá da Liza. Terminasse o almoço já logo na parte da manhã e... Espera aí que eu vou parar o vídeo que eu tô vendo. Queria ter terminado o almoço de manhã e ter feito caminhada de manhã. Eu queria ter feito os meus exercícios e já são três e meia da tarde. Três e meia e eu não consegui fazer nada. Eu não mostrei o meu almoço para vocês porque eu comi bentô de novo, tá? Acho que eu tinha mostrado para vocês em outro vlog. Bentô é marmita, tá? Aqui no Japão falou bentô. Então... E eu comi acho que a mesma coisa do que eu mostrei da outra vez para vocês. E ela já tem colo. Eu vou só enxaguar isso aqui e já vou dar colo para ela, gente. Eu não... De que dá para fazer as coisas eu faço, mas de que não dá eu não fico insistindo não. É... Eles não vão precisar da gente para sempre, né? Então... Mamãe! Mamãe! Ai mamãe! Mamãe está enxaguando aqui e vai te pegar a minha vida. Oh mamãe! Ela está muito manhosa, gente. Muito manhosa. Eu não sei se é... Se é essa bactéria que ela está aí, que ela pegou no pezinho, que dói. Ou se é os dentinhos. Porque não nasceu mais dente na Lays. Ela está com dois dentinhos só. Então eu não sei se é isso. E o molho ficou aqui e a carne também. As sacolinhas estão ali para eu dobrar. E vão continuar. E olha quem aprendeu a abrir a geladeira e ficar abrindo toda hora. Oi senhora! Você poderia, por gentileza, por obsequio, fechar a geladeira, senhora moça? Poderia, senhorita? Senhora Lays Andressa? Aí ó, a geladeira já está brigando. Vamos fechar? Ok? Hora de fechar, né? Isso! Empurra! Arigatou gozaimasu! Arigatou! 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 Faz arigatou! 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 Ela vai lá pelo botão, ó. Ela sabe que apertando o botão ali a gaveta abre. As gavetas daqui de casa, ou você puxa normal ou você aperta essa parte cinza aqui, ó. Aí ela abre. Aí ela aprendeu que apertando ali ela consegue abrir e aí ela vai direto no botão. Né? E agora ela aprendeu a mexer. Aprendeu não, mas fica fuçando aqui na lava louça também. Volta e meia ela está ligando isso daí. Mas eu aprendi a travar ali agora. Né? Mamãe não sabia? Eu estava ligando a lava louça sem nem ter louça lá dentro. A mamãe nem usa e eu estava usando para nada. Ela subindo em mim. Está escalando na mãe? Está escalando? Com o dedo na frente? Mamãe está com o dedo na frente? Oi! Hello! Fala Konichiwa! Konichiwa! Quer dizer boa tarde, tá? Laysa, dá um beijo na mãe. Hum, que gostoso! Pisca, pisca. Ai, você está balançando na minha mão. Filha, pisca. Laysa, pisca. Pisca, filha. Pisca. Pisca? Assim, ó. Pisca. Igual a mamãe? É, não que é igual a mamãe. Manda beijo então. Mua! 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 Ela quer me dar um beijo. Ai! Que gostosura! Ai, a Laysa dormiu, gente. Finalmente. Eu estou... Estou com muita dor nas costas e no ombro de ficar com ela no colo. Porque ela está muito pesada. Acho que ela está com 9 quilos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu... Estou deitadinha. Agora eu vou catar... As bagunças que fica espalhadas. Ai, está doendo. Ontem eu já tinha dado um mau jeito no meu pescoço. E agora eu vou ficar com ela no colo. Está cheio de bolinha pela casa. Porque hoje a atividade que a gente ficou fazendo agora de tarde foi brincar com bolas. Então... Ai... Tem várias bolinhas. Eu comprei um pacotinho que veio acho que quatro bolinhas assim, ó. Com bichinho. E... Ai, tem mais uma aqui. Essa não... É um rostinho só. Está mais ou menos assim, ó. A bexiga eu enchi... Aquela bexiga que eu comprei... Eu enchi e ela ficou assim. Eu não sei se é assim mesmo que fica. Mas se for... Bem sem graça, né. E foi bem difícil de encher. Eu tive que... Encher com uma bombinha. Mas de qualquer maneira está aqui, né. Não sei se o Luiz Henrique vai gostar. Eu deixei aqui para a hora que ele chegar ele ver. Agora... Eu tenho duas opções. Ou eu vou fazer exercício... Ou eu vou dobrar a roupa e... Olha eu ali. Ai, dessa vez eu não me assustei. Ou eu vou fazer exercício e vou... Dobrar as roupas. E terminar a janta. Só que... Como a Laysa não está bem, eu vou dar prioridade para a comida, né. Porque vocês viram, eu comecei 9 horas da manhã. E já é 4 horas da tarde e eu não consegui terminar. Então eu vou dar prioridade para a comida, porque o Luiz chega com fome. E... Se eu não conseguir fazer exercício hoje, eu saio para caminhar, né. Porque pelo menos para caminhar dá para fazer com a Laysa. Né. E vou dar uma passadinha de pano aqui. O Miguel está dormindo. Está na casinha dele ainda, viu. Por isso que eu não mostrei. Ele não pediu para sair. Ele está... Quando ele quer sair, ele levanta e fica dançando ali. E quando ele não quer sair, ele fica lá quietinho. Então eu respeito o tempo dele também. Na hora que ele começa a pedir para sair, eu solto. E é isso, gente. Aquele livro do Luiz ali, né. Que criança sempre tem que deixar alguma coisa. Nossa, que calor. Ai, que calor que está aqui. Eu... Eu lavei roupa logo de manhãzinha. E deixei roupa secando no banheiro. E deixei também... As toalhas de banho. Ai, secando na máquina. Então ficou quente da máquina e do... Ai, vou ligar o exaustor. E as roupas também já estão secas. Vou recolher, ó. E vou dobrar as toalhas. Gente, eu dobrei a roupa. Que foi uns cinco minutinhos. E vim aqui bater a massa. Eu comecei, coloquei dois ovos aqui. Tava pão do trigo. E olha... Pois é, ela já acordou. Não sei se eu vou conseguir fazer essa janta. Tá parecendo quando é recém-nascido, né? Mas tá bom. Vou lá pegar. Ela voltou a dormir, gente. Eu confesso que foi difícil levantar e não dormir com ela. Porque eu fui dormir meia-noite. Acordei duas vezes durante a noite por causa dela. E depois cinco e meia eu acordei e não voltei a dormir mais. Então eu tô só o pó da bagaça, né? E eu tô com muita dor, gente. Eu não queria tomar remédio, mas eu acho que eu vou ter que tomar. Tá doendo muito, muito. E começou a me dar dor de cabeça, sabe? De tanto que tá doendo. De tanto que tá doendo aqui. Desceu e agora tá subindo e começou a me dar dor de cabeça. É... Vou continuar aqui, né? Eu... Essa massa de panqueca, gente, é aquela massa normal. Como eu vou fazer só pro Ítalo e pro Luiz Henrique, eu tô colocando dois ovos, duas xícaras de trigo e duas xícaras de farinha, tá? É aquela panqueca normal. Não é uma panqueca light, não é uma panqueca das mais saudáveis, tá bom? É aquela normal, a tradicional. A minha amiga Angela, que vocês já devem conhecer do canal Angela e Noe, ela recentemente postou uma receita de panqueca com... Feito com o couve e com... Com as fibras do couve, sabe? Que ela bate e faz o suco. Aí as fibras que sobra do couve, ela faz panqueca. Então, tem uma receita super legal lá no canal dela. Se vocês gostam dessa pegada mais... Mais... Mais nutritiva, mais saudável, Eu super indico vocês a ir ver esse vídeo. Eu só não vou fazer porque eu não tenho couve aqui. Senão eu faria. Além de que a panqueca fica linda, né? Que fica verde. Palmeiras! Então é isso, gente. Deixa eu correr aqui, senão daqui a pouco ela acorda lá e eu não bati uma panqueca. Luiz foi lá ver ela. Acabou de acordar de novo. E olha quantas panquecas eu já precisei. Ai, gente, isso mesmo. Aquela minha outra panelinha lá não deu certo. Tinha que tirar a carne daqui pra fritar aqui, ó. É, gente. E é assim que está sendo frita as panquecas. Luiz veio agora tentar fritar um. Eu já tirei essas aqui. E ele tem asas. E a Liza tá aqui, ó. Coloquei ela na cadeira. Acabei de colocar ela na cadeira. Meus costas estão doendo muito. Ele encheu o outro daquela bexiga e prendeu nas costas dele. E ele falou que agora ele tem asas. Né, filho? Ai, vamos terminando aqui. Eu acho que se ela ficar ali e o Luiz conseguir pitar, eu já vou ir enrolando algumas pra adiantar. Vamos ver. Conto pra vocês. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se inscreva no canal. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafina cancha outra vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafina cancha outra vez. Dá licença. Tá gravando? Dois, te. Que você quis, foi lá. Dois, te. Eu? Eu coloquei pra gravar? Eu não coloquei pra gravar, eu tinha desligado? Tá me chamando, é louca? Louca! Louquinha! Dá uma radinha, dá uma noceadinha. Nararararinha. Essa panqueca tá bonita. Tá mesmo? Aonde deixa? Põe aqui em cima dessas. Panqueca bonita. Tá mesmo, hein? Louca! Não dá pra fazer mais um? Dá. Vai louca. Agora eu estou fazendo de presunto e queijo, que acabou já a carne moída, mas eu imaginei que não ia dar a carne para todas. Aí... Tô fazendo de presunto e queijo. Não sei se você vai comer de presunto e queijo. Acho que é só o papai, né? Saúde, minha filha! Gente, consegui terminar as panquecas e consegui lavar a louça rapidinho. E agora nós estamos indo numa loja que eu estou torcendo para que ela feche às sete horas, porque agora já é seis e dez. E eu tô indo nessa loja para comprar meia para o Luiz Henrique. Porque as meias dele já não estão servindo mais, né, filho? As meias de ir para a escola. Então a gente tem que ir lá comprar. E eu não vou filmar mais muita coisa aqui na rua para vocês, porque agora... Olha, pessoal! E ele tá indo com as asas dele. Porque agora é o horário que ele vai jogando o Pokémon dele, né? Então, só para avisar vocês, para vocês ficarem a parte de tudo que nós estamos fazendo hoje. A Laysa tá aqui. Tá calor. Ela não tá de calça e meia porque tá frio. Ela tá assim porque eu tô com medo de algum bichinho picar ela. Né? Como ela tá com a bactéria no pezinho, eu tô com medo. E ainda assim eu colei um adesivo de repelente nela. Aqui no Japão tem uns adesivos. Não sei se eu já mostrei para vocês. Que é para... Que é para afastar os insetos, né? Então é isso, gente. Até daqui a pouco. Nós acabamos de chegar, gente. Eu vim mostrar para vocês. Olha o tanto de panqueca que deu. Essa daqui eu já estava cortando para o Luiz Henrique. Aí eu vim mostrar para vocês. Deu bastante, né? Coloquei o molhinho ali, ó. Aí essa é de presunto e essa é de carne moída. Vou dar para a Papalaz agora. Oi. Gente, hoje já é outro dia. Ontem eu estava tão cansada, mas tão cansada, que depois que eu cheguei em casa e... Da hora que eu saí com o Luiz Henrique, né? Dei janta para ele e tal. Arrumei as coisas. Aí eu fui dar banho na Liza. Quando foi mais ou menos umas 8h30, 9h. Que ela dormiu. Eu acabei dormindo junto. E eu fui acordar... Fui acordar. Já era meia-noite. E só levantei para escovar os dentes. Nem jantei. E voltei a dormir de novo. De tão cansada que eu estava, gente. Então, nem finalizei o vídeo. E voltei aqui só para ir. Só para finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria que vocês comentassem aqui para mim quem chegou até o final do vídeo. Porque vocês sempre me pedem vídeos longos. E eu sempre falo. Vocês querem vídeo longo, mas ninguém assiste até o final. Então, se você assistiu até o final, comenta aqui para mim saber. Se vocês realmente que me pedem vídeo longo, assiste até o final. Combinado? Então, é isso, gente. Laisinha está aqui. Olha essa chupeta. Ela ganhou da Tia Sandra. Né, filha? Que linda, mãe. Do de batom vermelho. O dia que eu passar um batom vermelho, eu vou ver se eu lembro e dou essa chupeta para ela. Para a gente tirar uma foto. Minha princesa. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.